E aí pessoal, eu sou o Promo Quem Chegou e hoje eu estou com o Lucky Block Challenge A batalha Lucky Block magnífica do YouTube Onde eu e o chatinha, aquele grande guerreiro musculoso Ô prazer, sou eu Ele mesmo A gente pega o Lucky Block Cadê o Lucky Block? A gente pega o Lucky Block Abre o Lucky Block Ó, não mexi, hein Ih, o que vinha dentro do Lucky Block Ih, se arrepende até a beca Nossa, que isso É um Golem de gelo com uma nevinha na cabeça Que isso? Esse Lucky Block é novo Não, Lucky Block é meu novo, você gostou? Gostei É da hora, né? É muito raro o Lucky Block Imaginei, esse não estou Ah, meu Deus do céu Eu peguei um negócio Ai, um Promo, vai, um Promo Ai, ai, ai O que é isso? Aqueles bichos não fazem mais as vezes Uma animatronic, não tem É o Fox Meu Deus do céu Esse é o Fox Mas aquele que se envolveu era o Mengo Não, não sei Esse não é o Fox, não Pra mim, esse não é o Fox Não, é o Mengo Não sei qual é, não, desse Eu não sei Mas eu estou com a garra do Fox Ah, tem que ter o Fox também Ai, eu estou matando Morri Morri É o Holland Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, a gente vai derrotar isso no que? Isso, foda Já, já, já Peguei um aqui, ó Peguei um gancho do Fox aqui, ó Boa, boa A gente pode dar isso Dá 10 danos O gancho do Fox É bastante É bastante Eu nem falei com o que a gente vai batalhar Galera, a gente vai batalhar Com nada mais Nada menos Que... Do que quem? Tá, 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 tá Uma múmia Parece mais o bicho papão Mas é uma múmia, Jayce Você quer dar uma olhada nela Ou você quer deixar o suspenso pro final? Não, vamos deixar pro final Não quero saber Porque você comeu uma múmia Vamos enfrentar um homem velho com consequências, vamos? Vai lá, vai lá Cadê? Ah, não Não, é porque apareceu aqui Old Man e o If com as coisas Eu falei, ué É um homem velho com consequências Ih, mano, mano, mano O Jayce, o anima troco olhando pra gente ali Eu peguei um... O anima troco? Deu quanto? 10 reais? Olha aí, olha aí Pega 5 pra mim Pergunta aí, pergunta aí pra ele Quanto é o troco? Meu Deus, que isso? Tem um monstro ali? Que isso, mano? 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 Que isso? Ai, meu Deus, ele multiplica! O Brain Neve ataca Ele tá pra dar a gente Boa, então o Minho de Neve É uma coisa boa que eu invoquei? Será que é o dos teletins? É uma coisa boa que eu invoquei Então, o boneco de neve Tô bem, hein? É isso aí, boneco de neve Ai, meu Deus Eu morri, hein? Ai, meu Deus Eu morri Acho que eu vou não, hein? Acho que hoje não, hein, baby? Eu acho que hoje sim, hein? Eu tô achando que hoje sim Eu tô travado Já tô tentando tentar em mim Ai, meu Deus Pra que essa agressividade, né? Nossa, eu não tenho coisa como ativar Ahá, ô trouxa É o quê? Nada Fugi da prisão Tudo sob controle Menores amigos Meu, mas arrumou na hora, né? Arrumou um Blaze na hora Meu, peguei aqui Mais um gancho do Fox Tomou um pra você Tomou um pra você Obrigado Você não é encantado? Eu não Tinha ficar encantado Que isso? Olha a luta do buraco de neve com o Blaze Olha isso O boneco de neve tá perdendo Nossa, tomou na cara o Blaze Meu Deus Ó, o homem velho Com sequências Ah, de novo, João Esse cara velho com sequências De novo esse cara velho com sequências Pelo amor de Deus É, legal Pelo amor de Deus Eu quero saber Como é que vai vir as armaduras Diamante Aqui, aqui, aqui Diamante Aí, diamante aqui também Diamante aqui também Nossa, boa O que é isso? Tentou me afogar, ó Olha ali Olha ali Mas foi claro, né? Meu Deus Passou longe Tem que seguir o diamante Melhor eu logo Ah! Uau! Ok, isso não é uma boa ideia não, tá? Eu acho que... Olha aí Olha essa guerra Olha o creeper Olha o buraco de neve jogando coisa de creeper Virou uma batata de móveis Olha isso Meu Deus do céu Olha esse buraco de neve Que Deus Eu tô distraindo o creeper Pra poder ele matar o... 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 Meu Deus Ele pulou Minha nova senhora Ai, pegou em mim Mano, você acha que vai ganhar? Eu acho que o boneco de neve Porque ele tá dando uma surra no creeper Eu acho que o boneco de neve tá cansado De alguma batalha Não, não Vai dar uma surra no creeper Mas eu acho que o creeper não No último... Eu vou botar uma batalha de música de rap aqui Pra... Gente, socorro do céu Corro batalh... Nossa, a merda Não, essa música é boa Vai, vai, vai Vai, vai Você trouxe uma música boa Ó, o boneco de neve Tá realmente tentando matar ele Não consegue Meu Deus Sai de pé de mim, homem Sai daqui Vai, Mumum O Puppet O Puppet Matou Ele é um bosta Ele tem bastante vida Eu não quero mexer com ele, não Eu consigo umas galinhas Vou matar ele Boa sorte aí Dá péssimo, dá péssimo Boa sorte aí Pronto Ele teleportou Resolvido Matei, mano Dei péssimo Obrigado, obrigado Dei péssimo Dei péssimo Meu, não consegui um amar Por que que essa música eu não quero? Não tira o somzinho, Mara Eu tô assinando com a música Tocando no meu ouvido Meu, não vem uma armadura Eu tô com uma armadura já Quase completa Eu só consigo os ganchos Meu Deus, o Freddy Meu Deus, é o Freddy Meu Deus, é o Freddy É o War of Freddy É pior de todos ainda Meu Deus do céu Do nada vem aquela risadinha Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu mais, meu mais, meu mais Um Chris, dá péssimo, dá péssimo Não, relaxe Boneco de neve consegue resolver Consegue resolver? Meu, tem um exército deles Tem um exército deles, meu Deus Destrói boneco de neve Posso fazer? Eu posso O Chris tem a salvação aqui Qual a solução? Qual a solução? Vai, vai, vai Calma, calma Alguém deve salvar aqui Ai Meu spawn point tá cheio de bicho Olha, o meu também Não queria falar nada não Eu quero um novo Peguei bloco de lava Agora sim Se eu conseguir botar lava no bicho A gente ganha Tô com bloco de lava aqui Meu, acho que o bicho Bloco de lava? Eu tenho um baú Bota no chão O que que foi? Você falou? Bota no chão Que eu pego Meu, você tem diamante Por favor, vem diamante Opa Mentira Que o diamante Vem o memo Ai, ai, peraí Me dá um zoom Ai, ai, me dá um Melhorar meu luck block com isso E daí? Não, não Me dá, me dá Me dá Te dá homem Eu vou melhorar Melhora com ferro aqui E daí eu faço minha armadura Sai Calma Deixa eu melhorar aqui Minhas coisas Pronto Ainda melhorei Ainda consegui Ainda consegui Desse diamante Só Cala a boca Ai, ai, ai Cadê a sorte Que vai ficar No poço Mais diamante Você quer não? Quero Mais diamante Aqui, vou te dar 10 Vou te dar 10 diamantes Mais do que lado? 10 blocos de diamantes 26 Você tá com mais que eu Então Você tá com bem mais que eu Agora não é possível Tu vem algo muito Meu Deus Clica no village Não 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 Por quê? Vai abrir um pouco mais longe E nunca mais volte Meu Você salvou a única esperança Que a gente tinha De ganhar esse jogo Salvei? Você matou A única esperança Que a gente tinha Única Você matou Às vezes coisas ruins Acontece pra ter uma coisa ruim Eu já tive ódio Já tinha Mas dessa vez Eu tive demais Então Algumas coisas acontecem Porque tem que acontecer Entendeu? Eu tive num nível Não acontece Não acontece Você matou ele João Não foi dessa forma Foi sim Eu vi Eu não matei do jeito Que você tá olhando Eu vi Comeu Tá gravado Tá gravado? Tá Mas Olha É importante É a amizade Que mantém no final Dá a boca Leva isso Como teste Cala a boca Tá? A gente continua amigo Depois de tudo Tá? Não, não continua não Eu juro que eu vou abrir Até vir aquele villager de novo Eu estou Eu estou muito triste com você E olha o villager aqui Mentira Tá mentindo Ele não tá rosto Ele tá mentindo Mas ali Tem dois villager ali Mano Três villager Mas não é o mesmo Certeza? A pergunta É tudo É tudo Unlucky Olha lá Unlucky Não é nenhum É o que eu quero Entendeu? Olha o que você fez João Meu Deus do céu Eu vou jogar um bloco Na sua cara De raiva Toma Vou dar mais um aqui Toma Um bloco Na sua cara Que ódio Ele jogou uma poção em mim Foi não Foi não Eu sei que foi Você me acusa mano Meu Deus Não acredito Olha uma coisa boa Eu tenho um pé Com maçã dourada encantada Eu também Mas eu quero ver você matar Eu juro Eu quero ver você matando essa múmia Que isso Eu consegui um microfone Eu consegui um microfone Vai cantar agora? Nossa Meu ouvinte sangrando Para, 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 para Para, para Não, não Você que eu tava indo bem Você sabe que a Mookays Era cantora de uma banda? A banda Eu não tenho mais cantora Meu Não vai vir mais esse Luck Village Porque você destruiu Por que? A minha sorte de ter ele Você acabou Você pisou Pesado né Mas não fica triste não Eu não acredito Coisas boas Não aconteceram ainda na vida Meu Eu quero muito ver você matando esse bicho Eu não vou nem atacar Júlio pra você Eu vou invocar E você vai matar ele É Eu vou embora Você vai matar Não Você vai matar ele Eu não sou obrigado a nada Você vai matar ele sim Eu quero ver você matando Vai sim Vai Não vou Vai Não vou Vai Não vou Vai Vai Não vou Ai meu Deus do céu Acabou meus Luck Blocks Que Eu vou atentar com ele Ganhar bicho Assim né Deixa eu testar aqui Deixa eu testar aqui pra ver O que que é mais forte Eu consegui um negócio OP Deixa eu ver Não sei Não sei o que que é forte aqui Ai meu Deus Eu não faço ideia Pronto João eu fiz o meu melhor Eu tenho o que eu tenho Porque você destruiu tudo Que eu tinha A esperança que eu tinha de ganhar Eu tenho o que você tem Eu tenho o que eu tenho Que você acabou com a esperança Que eu tinha de a gente ganhar isso aqui Tá Ah minha diferença tá alta aqui ainda Então eu quero ver Vamo ver Vamo estar Vamo ver Deixa eu e ele na arena 5 minutos eu resolvo Bora ver então Bora ver É isso que eu quero ver hoje Bota ele na arena ali Vou sim Vou só fazer minha armadura aqui Não Bota ela aí Vou botar Vou botar Por que você vai na armadura Você não vai precisar não Eu quero Eu quero fazer Vamo lá Não vai precisar Vou spawnar aqui Vai ser só eu e ele então Eu vou ver Eu quero ver isso agora Eu quero ver Eu já tô matando esse bicho Juro Eu quero ver muito Já tô matando esse bicho Bora João Bora lá Vamo comigo Essa múmia aqui Porque essa não é uma múmia qualquer João Bona aí É uma múmia que parece um espacol Vai Bota ela aí Bota ela aí Bota ela aí Sobe logo meu parceiro Bora Fica enrolando Bora, bora, bora Sobe logo Vai João Vai João Mata ela aí Mata ela Mata a múmia Mata a múmia Vou matar e vou falar easy no final Meu Deus do céu Não pode aceitar A peita aqui mesmo Meu Deus Tá tremendo o chão Que isso Tremendo, tremendo Tá esquecendo que o monstro sou eu, parceiro João, ele tá comendo seu pé João, ele tá comendo seu pé Eu pego ele Ele tá comendo muito seu pé João, você não tem ideia Tá tremendo tudo Ele tá comendo seu pé João João, meu Deus do céu Vem, vem, vem Vou tentar matar os filhos dele aqui Não dá Mata aí porque ele tá chamando ajuda Matei os filhos Eu sei que eu tô matando os filhos Quero ver você matando ele Eu vou matar os filhos aqui Meu, começa a tremer tudo Meu, até o filho é super forte Isso Meu Deus do céu Surgiu do chão, bicho Bora, João Vamos matar ele hoje Meu Deus do céu Meu Deus do céu João, ele tá vindo em cima de mim Tô voltando Tô voltando Bota queimão de um aí Essa mão mortal que tá vindo em cima de mim Aqui, ó Olha só Tô indo, tô indo Meu, ele cospe das loners Ai, meu Deus Isso, vai lá Meu Deus do céu O que é isso? Tô lá em cima de mim Meu Deus do céu Feita eu aqui, mô Não é eu É, agora tá vindo pra mim João do céu João do céu Tá tudo tremendo E ele tá gritando horrores Eu acho que eu sou muito Ai, meu Deus Tá me comendo Tá me comendo, João Não se preocupa não Não se preocupa não, animal Não, vou ser o jantadeiro Não, vou ser o jantadeiro Meu Deus Olha isso O que que isso parece? Parece Não sei o que que parece Parece um bicho papãozão mesmo Caralho Olha isso João Metade da vida já Tá fazendo comida Meu Deus do céu, velho Será que eu nem gostei de Vai passar, mô Vai passar Será que eu tenho gostinho de salame? É, tem Top Sai, 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 sai Meu Deus do céu Eu vou dar um super ongocou Por essa momento Sai, filho dela Sai, filho da mãe Meu Deus Meu Deus Tá perdendo, né, família? Tá perdendo, né? Eu tô ajudando a gente Você caminha agora E tu mata ela Já morreu uma vez Já pra ela Não, mas que eu tava se maçando Ai, meu Deus Tá me comendo Eu tô com problema Meu Deus do céu Eu tô com problema, sério Meu Deus do céu Eu vou sair de perto Comer uma maçã Pode vir, múmia Sai, me solta Pega ela aí Eu bato mais no joitinho Do que eu bato na múmia Eu bato mais no joitinho Eu bato mais no joitinho Eu bato na múmia Toma, toma Ai, eu tô com nada Nossa Tá fácil ainda Bora Sai Toma, ali Toma, ali Toma, ali Toma, ali Vai morrer Morreu Fácil Meu Deus Eu esqueci do matar Ele vai debaixo pra terra de novo Vai debaixo pra terra de novo É, foi debaixo pra terra Vai lá Peraí Não, corra não Corra não, parceiro Não vai buscar ele lá Corra não Que eu vou lá buscar ele Vai ver Não vai lá buscar ele, João Peguei um negócio aqui, hein Vamos lá buscar Conseguiu? Voltou, 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 voltou Voltou, o que aí? Um anel Conseguiu um anel Que isso? Que isso? Foi eu que explodir Peraí, não, relaxa Meu Deus Eu consegui um anel aqui Não sei pra que serve esse anel Mas eu consegui um anel Acho que é um anel da força Vou tacar bloco nessa aranha Eu tô Taca bloco na múmia Na tua cara, múmia Meu Deus Multiplicou De novo Na tua cara De novo De novo De novo De novo Eu tô errando, na verdade De novo Meu Deus do céu Eu vou pegar ela Tomei Tomei dela, hein Tomei dela, hein Tomei dela, hein João Ela é poderosa Eu peguei um anel poderoso Tomei dela Meu Deus do céu Toma Toma, Lê Toma, Lê Vamos usar o anel Eu não sei como é que eu uso o anel Mas eu peguei o anel Sai, múmia pequena Peguei ela aqui Ela faz alto Filhozinho Só pra proteger ela Sai daqui Eu não sei qual é a verdadeira Ah, aquela ali Toma 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 Giovanna Sai Ai, meu Deus Ela tá tirando muita vida Minha nossa Sai, múmia Giovanna Sai Sai, pichu Sai Meu Deus do céu A Malu tá quebrando o que? Cuidado A minha eu tô sem Eu acho que ele tá matando muito mais rápido Ela tá matando muito rápido É sério esse anel, velho Mói, logo Mói, desgrão Parece um ar Eita, meu Deus João O que? Eu acho que eu entrei dentro da boca dela É escuro Bom Eu tenho certeza Ela pegou aqui também Vem logo Era tudo escuro dentro da boca dela Nossa Cheguei Bati em todo Mas não bati nela Cadê ela? Onde é isso? É você que tá escuridindo? Tô, era eu Pegando aqui Um bem lá Tô pegando, tô pegando, tô pegando Um destraio e o outro vai atrás Um destraio e o outro vai atrás Bela Opa, mãe amiga Opa Pega, filhote Tupicote, irá ativar Toma, lê Tô combando Ai, meu Deus Joguei uma manancia fora Tô combando ela aqui Pulando altamente Como um pássaro, um gabião Sai Ai, morra a mão Tá bom, vai Ah não, não tá me agarrando mais não, hein Eu acho que ela trouxou Acho que ela quer uma carne nova Bata, bata Ela só quer de novo Minha carne nova Meu Deus do céu Eu acho que minha carne é muito apetitosa Eu tenho uma carne gotada Você acha? Eu acho que Eu não sei Que ela tá com a mesa Olha isso Ela me tá pegando Muito rápido Acabou a me mandura Vai logo, vai logo, vai logo Corre, vai Já era Toma Meu, o bato não é errado Meu, ela tá muito forte Não tem como Ela tá muito forte E se eu jogar lava nela? Toma Ai, pego, eu joguei a mim Pega, eu joguei a mim Pega, eu joguei a mim Joguei a mim Joguei a mim Cadê ela? Cadê ela? Essa aqui? Eu acho que é essa Joguei lava nela Ela não toma dano de lava, eu acho Não toma dano de lava O que? Você não saiu voando pegando um negócio no game mode, né? Hã? Você não saiu voando pegando um negócio no game mode, né? Morreu Você não saiu voando pegando um negócio no game mode, né? Hã? João, a gente tava tão perto de matar, João Ela morreu Você saiu voando pegando um negócio no game mode, João Voando? Foi Não tava voando, tô aqui no chão Bate em mim É muita cara de pau, João Olha aí, tem um game mode zero Bate em mim João, é muita cara de pau, João Galera, sendo acusado João, você é um fracasso, João João Eu? Toma Um fracasso Quem é você, padre? Que sou alguém na vida? Um fracasso, João Um fracasso, João Pelo amor de Deus Pessoal, vou deixar no... Falou o que? Pera aí, pera aí Fala o nome da minha cara aqui Um fracasso, João Um fracasso Um fracasso Um fracasso Um fracasso, um fracasso Aqui, ó Aqui, ó Nossa O vídeo vai ficando por aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado, deixe o seu like aí embaixo Que é muito fã do nosso canal Muito obrigado por ter assistido até agora Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixou o like Eu espero que vocês tenham gostado dessa batalha Contra uma mâmia do mal de seis pernas Parecendo uma aranha E o bicho papão Vê se estão lá, se tiveram gostado E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!